Amigos, parentes e alunos estiveram no último adeus na manhã dessa sexta-feira, 1º de setembro, ao professor e companheiro Edson Teixeira da Silva, o Marfim. Edson foi sempre considerado amigo, companheiro e muito dedicado ao trabalho. Ele sempre foi muito envolvido com o esporte da cidade, participando dos Jogos Regionais, projetos como o Projeto Maguila, outros trabalhos, voluntários, e este ano seu último título foi de vice-campeão, sub-8 da 8ª Copa de Futsal de Base. Ele participou de vários campeonatos na cidade e vários craques, principalmente do futebol amador, passaram em sua escolinha. Ainda hoje, na abertura do futebol de base, será feita uma homenagem a Edson. Edson faleceu vítima de uma pneumonia dupla e era diabético. Muito bem, e nesse momento nós estamos aqui ao lado do secretário de esportes e cultura aqui da cidade de Mojimirim. Eu tenho certeza, perdemos um grande amigo, principalmente você, Marquinhos, que tinha esse contato direto dia a dia com ele, até como chefe. Como é que era o Marfim? É uma pessoa amiga de todo mundo, uma pessoa sempre pronta para ajudar o próximo, fazia um trabalho que é reconhecido por todos, prova disso é o carinho, a manifestação de carinho por todos que ele está tendo nesse momento. E cerca de um mês, fazendo um mês, nós fizemos a final do futebol de base, ele participou, foi vice-campeão, muito contente com o trabalho, estava retomando o trabalho, disse que estava muito contente de estar trabalhando com a categoria de base. Hoje, tem uma data que nós estamos à noite fazendo a abertura do campeonato de futebol, que já não teve ano passado, ele já tinha comentado, estava feliz, montando a equipe, preparando, infelizmente não vai dar sequência nesse trabalho. É um momento que você talvez pode pensar em fazer alguma coisa para homenageá-lo, um campeonato, ou esse próprio campeonato que você disse? Hoje, na própria abertura, já terá uma homenagem a ele. Com certeza já vai ser homenageado esse grande amigo que é o Marfim, grande profissional. Puxa, o Marfim era sinônimo de felicidade, simpatia, carinho. Ele tinha um carinho especial para tratar as crianças, com as crianças, para ensinar. É uma perca muito grande. O céu vai estar em festa, mas ele vai deixar muitas saudades, muitas saudades. Fez muitos campeões e, principalmente, as crianças que se tornaram cidadãos, né? Antes de ser atletas, ser campeões, que eles sejam cidadãos. Ele colaborou com muitas crianças e que a gente preste essa última homenagem para o Marfim, uma pessoa muito querida na cidade, no esporte. Ele vai deixar saudades. Menino, gente boa demais. Se você pudesse ver ele agora, qual a mensagem? Se você soubesse que ele poderia te ouvir agora uma mensagem, qual a mensagem que você deixaria para ele? O que a minha mãe sempre falava para ele quando ela encontrava. Ela chamava ele, carinhosamente, de pirulito. Eu falaria pirulito, um abraço. E que, quando você encontrar a minha mãe, manda um beijo para ela. Com muitas saudades. É um momento duro, tanto para o lado pessoal das pessoas que conviveram com ele, como do lado profissional, eu como ex-secretário e companheiro de luta pelo esporte na cidade com o Marfim. Para a gente é um momento terrível. Hoje em dia tem muitos craques que jogam campeonato amador, outros que até se profissionalizaram, que passaram pela mão dele. A gente sabia da dedicação que ele tinha, principalmente com as crianças. Ele acabou montando a escolinha ali no campo do Lava Pés nos últimos anos. E cada vez mais as crianças iam, os pais tinham confiança em deixar as crianças com ele. Uma pessoa, sim, que vai fazer muita falta para a gente como amigo, mas também o lado profissional para a cidade, que foi muito importante. Na realidade, perdemos um grande amigo, um parceiro do dia a dia, companheiro, amigo. A cidade perde muito porque ele fazia um trabalho muito bom em termos de social, com os garotos no futebol. Ele tem certeza que muitos desses jogadores que hoje jogam no Amador passaram pela mão do Marfim. Ele tinha o carisma para lidar com essas pessoas, com esse meio. E nós perdemos uma pessoa que a cidade de Mujimirim vai se sentir muito, porque ele fazia um trabalho sensacional.